Olá, bom dia! São 10 horas e 12 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. A movimentação nas saídas de Manaus não foi tão grande nesse feriado, mas quem decidiu pegar estrada precisou redobrar a atenção para evitar acidentes. E olha, é bom ter cuidado mesmo porque as multas estão bem mais caras. Poucos veículos fizeram a travessia para o Careiro da Várzea. Nem tinha fila, bem diferente de outros feriados. Já na barreira de fiscalização da Polícia Militar na M-010, o movimento foi maior pela manhã. Quem pegou a estrada nesse feriado precisou redobrar a atenção. Além da fiscalização ter sido reforçada, as multas de trânsito estão mais caras. Os reajustes começaram a valer ontem e chegam a 66%. Os valores vão de R$ 88,00 para as infrações leves a quase R$ 300,00 para as infrações gravíssimas. Faz ter um pouco mais de atenção, mas não precisava subir tanto, né? Nas rodovias federais, as infrações mais comuns estão ligadas à conservação do veículo. É o que tem percebido a Polícia Rodoviária Federal. Nós temos o uso errado de cinto de segurança, ou às vezes até a falta de uso de cinto de segurança. Nós temos, a gente vê também muito, falta de uso de cadeirinha, bebê conforto para crianças e bebês. Nós também temos o desgaste excessivo dos pneus, né? O pneu tem uma marca chamada TWI, poucas pessoas conhecem, essa marca tem que ser respeitada. Fica mais fácil a gente ver quando não tem sulcos no pneu. A multa para quem dirige veículo com pneu careca, por exemplo, subiu para quase R$ 200,00. O pessoal só tem consciência quando dói no bolso da pessoa. Então, é muito bom. Dói no bolso, né? Quando dói no bolso, a pessoa procura se conscientizar mais. E agora, os motoristas também devem ficar atentos aos faróis. Eles precisam estar ligados também durante o dia, nas rodovias federais e estaduais. A infração é média e o condutor paga a multa de R$ 130,00. Com a redução da frota de ônibus em 30%, os usuários do transporte coletivo foram prejudicados mais uma vez aqui na capital. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Os usuários mais prejudicados foram das zonas leste e norte aqui da capital, onde operam as empresas Lider, Global Green e a Eucatu. Desde cedo, o que se vê é muita gente nas paradas de ônibus e os coletivos realmente estão demorando passar muito. O Sinetran, o sindicato das empresas que opera aqui na capital, informou que houve realmente a redução de 30% da frota hoje e também vai ocorrer amanhã. O que deve ocasionar aí muitas paradas de ônibus cheias em todas as zonas aqui da capital. Nós fomos mais cedo aí nas zonas leste e norte aqui da capital e o que se teve realmente foi muita reclamação dos usuários. Quanto tempo é isso? Mais de 25 minutos. Até que enfim chegou? Até que enfim, graças a Deus. Cheguei atrasado no trabalho. É? Ali pra frente do shopping, a Amazona Shopping. É? Tá atrasado? Atrasado. Eu entro 9 horas, eu tô atrasado. Obrigada. Tchau. Eu tô observando que o 460 também ainda não passou, desde as 7 horas da manhã e agora que passou o 423 também. Desde quando eu cheguei aqui, né, agora que eles passaram. Passou o 423, 460 ainda não passou. Minha filha foi levar o filho dela no médico, já foi atrasada, já foi pegar o micro-ônibus pra pegar um táxi pra chegar na clínica lá onde ela vai levar. Que tava demorando mesmo, desde cedo isso? É 6 e meia, né? Na empresa Líder, que opera na zona norte da cidade, o que eles comentaram é que a redução foi por conta, realmente, do feriado do último dia 28, do dia do funcionário público, que o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, colocou para hoje, nesta quinta-feira, e decretou ponto facultativo nesta sexta-feira. Então, eles dizem que o Sinetran foi comunicado aí desta redução de 30%. A Líder, que opera em dia normais com 87 ônibus, está rodando hoje com apenas 57 coletivos. No dia de hoje, né, o prefeito decretou ponto facultativo na cidade, dia quinta e sexta-feira. E a frota tá operando de forma reduzida devido a essa baixa demanda de passageiros, né? A gente entende que tem a baixa demanda, a gente tá operando com a escala de sábado, no dia de quinta e sexta-feira. Mas quanto à paralisação, tá tudo ocorrendo normalmente, estamos acompanhando os passageiros na rua, e a demanda tá compatível com a frota que foi disponibilizada para os usuários, né? Estamos fazendo a nossa parte, trabalhando. O Sinetran também diz que a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos foi comunicada aí desta redução. Porém, a população não foi informada, o que está gerando aí todo esse transtorno para o usuário que precisa pegar ônibus para se deslocar para o trabalho e também a maioria alunos, né, que precisam ir para a escola. Porque o Estado não decretou aí nem feriado nem ponto facultativo para esta quinta e sexta-feira. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Em Presidente Figueiredo, o movimento nos cemitérios foi grande no dia de finados. Cerca de 2.500 pessoas visitaram os túmulos e sepulturas e prestaram também homenagens aos entes queridos. Uma missa em homenagem aos entes queridos foi celebrada na Capela do Cemitério Municipal de Presidente Figueiredo. ...na unidade do Espírito Santo. Amém. Seu Edmilson veio da zona rural arrumar o túmulo do filho de 7 anos, que morreu vítima de acidente doméstico. Exatamente hoje, ele completa 7 meses de seu falecimento. Aí eu vim fazer essa visita para ele, ajeitar o túmulo dele, botar uma terrinha branca, fazer uma pintura aqui. De acordo com informações da administração do cemitério, cerca de 2.500 pessoas fizeram visitação durante todo o dia. Aqui existem 1.066 sepulturas divididas em uma hectare. Sua confeitosa há 9 anos visita o túmulo do esposo com a família. Para ela, a emoção é a mesma. É uma pessoa que entrou nas nossas vidas para ficar. Não dá para esquecer fácil, entendeu? Para a família é só um que já foi, mas para a gente que realmente viveu e ama, é um sofrimento para o resto da vida. A movimentação maior ficou pela parte da tarde. Às 5 horas, outra missa foi celebrada e daqui saíram em passeata rumo à igreja da Matriz, no centro da cidade. Um projeto de jiu-jitsu tem crescido na Zona Norte e Leste. A iniciativa Amigos do Naldo tira crianças e jovens das ruas e do mundo das drogas por meio do esporte. O Naldo treinava jiu-jitsu na casa dele e viu a necessidade dos moradores do bairro onde mora, no Braga Mendes, na Zona Norte da capital. Nosso bairro é muito carente de área de esporte lazer, nós não temos nada. E eu, por ser praticante de jiu-jitsu, escolhi arrecadar essas crianças. Temos um exemplo aqui já de pessoas que eu já tirei aqui do mundo das drogas, né? Temos aqui dentro do projeto mesmo já, resgatando vidas. Ele ganhou esse local do sobro dele e aqui são 30 crianças e jovens que praticam. Este jovem saiu do mundo das drogas e hoje se dedica ao esporte. Toda vez que eu passava pela frente da academia do Naldo, que era ali no quarto, ele me chamava todo santo dia. Bora treinar, Gabriel. Bora treinar. Eu nunca escutava. Uma vez eu parei para pensar, vou parar de sair desse mundo, vou entrar nesse que ele está me chamando, que vai me ajudar. E isso faz um ano que eu larguei o mundo das drogas. Eu passei oito anos usando droga. Graças ao projeto eu larguei. Para esta mãe, depois que o filho dela entrou para o projeto, Amigos do Naldo, tudo melhorou. Digo para ele, vá lutar, que quem sabe um dia você pode estar na Olimpíada aí do Brasil ganhando medalha para Manaus. Quando eu chegava em casa, não tinha nada para fazer. Ficava só na TV, me dava o dedo de cabeça, precisava me exercitar. Aí eu acabei vindo para o jiu-jitsu. O projeto ainda se estende no Monte Sião, na zona leste da capital. Aqui são 20 crianças. Como o fato de ser uma zona de perigo, né? E tentar tirar as crianças do mundo da criminalidade, reeducar as crianças novamente para não correr o risco de se perder no mundo das drogas. O local é pequeno, mas dá para ver no olhar de cada um a felicidade de estar praticando o esporte. Não é mesmo, Manoel? Eu sou bom comportado. Tiro nota na escola 10, 9, 6. Aí pretende ser um grande campeão? Sim! O paisão fica orgulhoso. Caiu numa boa hora esse projeto. Meu filho começou, pediu, queria. Mas como eu não estou empregado, assim, um emprego bem, mas graças a Deus que deu para o meu filho vir para cá, ele está aí, né? Aqui já tem campeão. Mas eles precisam de ajuda para a manutenção do local, comprar kimonos e investir nos alunos. E quem quiser ajudar, é só entrar em contato com o Naldo no telefone. Daqui, com certeza, vai sair um nome do jiu-jitsu. São 10 horas e 11 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. E daqui a pouco, às 10h50, a gente volta a se encontrar na segunda edição do Boletim. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho